Sim rapaziada, eu sou o primeiro brasileiro da história a conseguir abrir caixas da Valve no CS2 e a forma que eu busquei para fazer isso foi um tanto quanto... arriscada podemos dizer. Isso porque eu mexi no código fonte do jogo e obviamente fazendo isso eu tenho a chance de ser banido. Então eu peguei a conta de um inscrito. Não, eu não sou idiota ao ponto de pegar a conta de um inscrito para tomar ban. O que eu fiz foi procurar algum inscrito com a Steam sem nenhum valor, ou seja, sem nenhuma skin ou algum jogo caro, mas que tivesse acesso ao beta do CS2. E aí eu fiz um acordo. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. Eu abro as caixas, faço o que for necessário e caso a conta seja banida, eu te pago um valor. E aí combinamos ali o valor e pronto, topou e me permitiu fazer até então o que era impossível. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e sim, o primeiro a fazer isso no Brasil e um dos primeiros no mundo. Eu acho que até agora, pelo mundo aí, nem 15 fizeram isso. Eu espero que dê bom. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Kidrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Vamos lá, rapaziada. Para começar, como que eu consegui fazer isso e como vocês conseguem, né? Lembrando, com um certo risco, porque tá mexendo ali nos arquivos do jogo e aí a Valve faz o que quiser. É isso que vocês queriam? Tudo é muito simples, mas para começar, precisamos baixar esse arquivinho aqui, extraí-lo, vai até a pasta do seu CSGO, clica em BIM, apaga a pasta Client que tá lá, substitui pela que você baixou e renomeia, tirando esse FULL do nome. Feito isso, pronto. Abrindo o CSGO, vocês vão conseguir abrir caixas. Só uma recomendação. Depois, quando você for jogar, vem aqui até o seu CS, apaga aquela pastinha, vá na sua Steam, verifique a integridade dos arquivos, tutorial dado. Vamos abrir as caixas logo que eu tô ansioso. Ó, vou começar aqui. Primeiramente, abrindo as caixas que ele já tem no inventário. Então, vou começar abrindo aqui essa Snake Bite Case. O processo para poder abrir uma caixa, mano, vocês viram que foi maluquice, né? Então, ó, vamos comprar aqui a chave. Ó, temos a chave. Tem bugado. Cara, eu não comprei essas chaves aqui. Nossa, tá muito bugado, mas... Vamos abrir. Aí. Cara, será que vai ficar bugando assim até o final? E outra, eu tô com quatro chaves duplicadas, que eu não comprei. Isso aqui vai dar ruim. Mas legalzinho, legal, legal. Tipo, a animação depois que o item é dropado é interessante, que é essa que estamos vendo aqui. Agora, a animação da roleta tá extremamente bugada. Será que eu continuo com as chaves? Eu não comprei essas chaves e eu continuo com as chaves. Deixa eu ver se é bug mesmo. Eu vou comprar a chave dessa caixa, que é a caixa Revolução, a última caixa lançada no CSGO. Ó, autorizei a compra. Beleza. Ela tá aqui. Não bugou dessa vez. E veio um item horrível também. Ok, sem problema. Ah, já que eu já tô aqui com três chaves da caixa fraturada, vou comprar, né, três caixas fraturadas. Três reais, tá baratinha. Deixa eu comprar três, pelo menos de dez reais. Beleza, foi. E aqui chegaram as caixinhas. Vai, três. Vamos lá. Primeira. Tá muito bugado, mano. Olha, a roleta demora pra aparecer. Fica algum bagulho no meio da tela, tá? Tá muito escroto. Mas óbvio, pelo menos um item stat track. Load 0.111. Isso daqui é minimal wear, pra quem não tá ligado. Hum, mais uma. Tá muito feio, velho. Muito feio. Ó, outra galho usada. Ó, outra galho usada. Burro. Então vamos comprar mais uma caixa. Ainda tem caixa, viu? Ainda temos grana. Mano, é bonitinha, né? Mas não quero. Vamos comprar, rapaziada. Mais caixas aqui na conta do meu inscrito. Tenho 314 reais. Se precisar, eu deposito mais. Não tem problema. Essa segunda caixa prismática tá chamando. Então eu vou comprar. Vou comprar uma de cada, assim. Vou, 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 vou variar. Ó, uma prismática. R$3,87. As caixas estão caras. Não sei porquê, mas estão. Na verdade, eu sei. Mais ou menos. Vou comprar uma cromática. 12 pila. Preço de chave. Não deveria estar comprando, né? Deveria estar comprando uma mais barata. Abri mais. Vamos lá. Comprar uma ações e pesadelos. Vai que eu consigo uma Butterfly Emerald? Não sei. Pode acontecer. Aconteceu com o seguidor semana passada. Quem sabe eu sou o sortudo da semana. Uma segunda espectral também. 9 pila. Tá bom. Compramos 5 aqui. Ah, mano. Tá ficando tudo bugado, velho. Começando pelas ações e pesadelos. Eu vou comprar 3 chaves. Com medo de bugar e, mano, multiplicar pra 6. Não seria legal. É, multiplicou. Ainda bem. Então vamos lá. Primeiríssima. Ah, não. Isso aqui é muito feio. Tem um cano curto, tabuleiro ouija. Skin do clone. Vai. Mais uma. Não. Que ridículo. Vamos até o fim. Uma hora a faca vem. Ou um item vermelho. Não sei. Vai. Segunda caixa espectral. Au. Au. Trancar recipiente. Vamos. É inacreditável isso. Sobe o revólver laranja. Sobe o revólver laranja. Aquela P250 Zimov, rapaziada. Era bem cara. Se viesse o StatTrak ainda. Não tem problema porque o mais legal virá agora. A segunda caixa prismática. Então vejam só. Nesse exato momento, uma faquinha pro pai. Aí não dá. Aí não dá. Vamos comprar mais que dá. Vamos comprar mais que, mano. Tem game. Alô? Alô, Luquinhas. Alô? E aí, meu mano? Tô abrindo caixa no CS2. Quer ver? Compartilha. Tô abri mais sete. Só que, mano, tá tudo bugado, cara. Então ignora. Comprar aqui sete chaves. R$88. Aí, ó. Meio que dá uma bugada. Vou apertar ESC. Elas vêm. Aí, presta atenção no que vai acontecer, ó. Agora tá aberto. Eita. Ó o bug. Aí aparece do nada mal atrasado. E vem uma belezura. Opa! StatTrak. Mano, eu quero ver quando apareceu um item dourado, mano. Como que ela vai ficar maluco, velho. Aí, às vezes, o segundo negócio está na tela que não dá pra tirar. É, mano. É tudo estranho, velho. Tudo estranho. Alinhada. Eu vou, mano. Eu vou abrir uma rápida. Que é você abrir a caixa e apertar ESC pra já gerar o item. Ó. Abrir. Apertei ESC. Ah, assim fica legal, hein. Bugar menos. Aí, bugar menos. Assim, dá pra fazer uma parada mais bacana. Tipo uma faca aparecer na mente do nada. Aí, fora, mano. Aí, ó. Tá multiplicando chave. Eu não comprei essa daqui, velho. Eu não comprei essa chave. Eu não comprei essa chave. Tá muito bugada. A primeira compra que eu fiz me deu três chaves que eu não pedi. Não queria. Mais chave que você nem consegue abrir nem nada, né? Consigo, consigo. Isso que tá. Pode ser bom, então. Então, mas eu não sei se eu tô pagando ou não por elas. Eu não, sei lá, não sumei. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Não. Vai, agora vem. Mano, já que vem aquela chave, eu vou comprar depois aquela caixa, né? Às vezes não aparece do nada. Eita, mano. Cara, safe. Field tested. Bonitinha, cara. Bonitinha, bonitinha. No mínimo bonitinha. Eu vou deixar pro meu inscrito aí, que emprestou a conta. Quanto que vale, será? É, 11 pila. Não é tão cara, não. Em real, é bem barato. Dá pra fazer contrato de troca também? Cara, dá pra fazer contrato de troca, mano. Meu Deus. Acumula mais um pouquinho. Isso já é loucura, mano. Vai. É tudo bugado. É muito bugado, mano. Tá, vamos comprar a chave dessa caixa. A segunda caixa prismática. Segunda caixa prismática. Três reais. Eu já vou comprar um pouco mais. Como é que é, amigo? Vou comprar quatro. Quatro, acho que vai dar só. Um, dois, três. Falta uma, amigão. Quanto não chega, nós já abrimos. Com a chave que veio de graça, que eu não comprei. Veio de bônus aí pra nós. Uma skin horrível dessa. Mas tudo bem, não tem problema. Ó, chegou mais uma caixinha. Mano, não sei se vai dar pra abrir as três, hein? Qualquer coisa eu boto mais uma graninha. Não tem problema. É, não vai dar. Dá pra abrir essa e mais uma. Comprar mais uma aqui. É, não... Ah, tá uma bugalhada do caramba. Ok? Vou ter que fazer mais um pix. Ó, eu descobri aqui o bug, ó. Os caras tão, mano, cinco chaves. Eu não tô querendo comprar cinco chaves. Não sei por que que tá cinco. Eu quero comprar uma. O cara tá, mano, tá... Tá dando scan aqui, velho. Tô falando. É, então. Ó, sete. Não. Vou cancelar aqui. Clicar mais uma vez. Oito. Não. Eu quero uma. Uma só, literalmente uma só. Por isso que bugou aquela vez. Na verdade, você comprou, então. Não bugou aquelas chaves. É, comprei. Mas comprei porque bugou. Tentei aqui reiniciar o CS. Vamos ver se desbuga agora ou se vai dar... Aí, uma, uma. Beleza, perfeito. Então, vamos autorizar. Ah, eu não tô? Não, saiu. É porque eu reiniciei o CS. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, meu amigo? Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Então, bora. Vou até comprar mais uma já. Bora, Lucas. É agora. Vai. Aparece, roleta. Meu... Mano, olha que ridículo. Não, mano. Olha o float. Mil novecentos e noventa e nove. O ano que você nasceu, Lucas. É pra você? Mano. Ah, obrigado. Ah, olha que choro falso. Ah, eu queria muito ganhar uma faquinha no CS2, velho. Imagina que louco seria. Bora aqui, bora aqui, bora, 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 bora. Tá maluco, mano. Relaxa, vamos... Mano, tem jogo ainda. Comprar mais caixas, sonhos e pesadelos. Porque, mano... Sei lá, eu tenho um pressentimento bom aqui com essa caixa. Vamos comprar cinco de leve, rapaziada. Cinco caixas, sonhos e pesadelos. Será que no final dessas cinco caixas teremos um sonho ou um pesadelo, né? Vai saber. Ó a safadeza, os caras já estão querendo que eu compre uma caixa de chave prismática. Eu vou comprar. Aí eu compro uma caixa prismática, não tem problema. Estão fazendo pra você testar o beta das caixas, tá ligado? É muito bugado, velho. Ó, vou comprar mais uma caixinha prismática aqui, rapaziada. Que veio uma chave lá, bônus, enfim. É o jeito. Vou abrir primeiro ela. Esse bug me deixa maluco, velho. Aí, ó. Pra vir uma CZ dessa horrível ainda. Tá maluco. Vamos começar com as caixas, sonhos e pesadelos. Primeirinha é m... Ah! P dois mil. Beleza. Printei, porque essa daqui, mano, essa daqui vai ser a caixa que vai vir a parada maluca. Bora. Tudo bem. Mano, eu queria tanto falar essa frase. Luquias! Luquias! Eu acho que você ia falar bem mais daqui a pouco. Ó, Minimalware. Minimalware, Minimalware. Quanto que vale? 200 reais, será? Bora. Paca, paca, paca. Penúltima! Essa daí é bonita, viu? Essa daí é bonitinha, mano. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto! Os P do Corinthians. Manto do Timão. Bora, Lucas. Caixa, caixa, por favor. Cusão! Cusão! Por favor! Permete! Nunca mais agora ninguém, viado. Cara, beleza, tá suave. A gente tem mais uma graninha aí, mano. 24 reais. É só isso! A caixa é 12. Vamos gastar aí uma caixa só? Vamos pegar uma caixa cara? Vamos pegar essa terceira caixa cromática? Pode ser ela mesmo. E aí eu sou tão burro que agora não vai dar a grana pra abrir a caixa. 12.69, eu tenho 11.43. Nossa, USP V e StatTrek, agora que eu vi. Nossa, Lucas. USP V e StatTrek Minimoware com float 0.070, ou seja, um float, mano, colado já no Factor New. Podemos considerar que é praticamente uma USP Factor New e StatTrek. Vou ver o precinho dessa belezinha. 22 reais. Vai, bora, Lucas. Última caixa. Espera, olha só. Tá bugada, vou ter que iniciar o jogo de tudo. Partiu, Lucas. Última caixa, terceira caixa cromática. Eu não sei o que pode vir, eu não sei o que não pode vir. Eu sei que, mano, o que virar veio. Tem que tá bugando, é muito bugado. É agora, Lucas.